O cara vai vir bravo agora, hein? Vai, vai, vai. E se perder aqui tem o terceiro mapa, vocês sabem, né? Não, mas não tem isso. O core vai se manter aí. O core, Ciro, Daniel e Tielo vai se manter. E eu e o garotinho vamos de liquid. É isso, né? Vamos de quê, cara? De liquid, velho. Vamos deixar aí, ó. Que isso? A gente deixa o Yekindar, deixa a baseada aí. Eu vou de elige, velho, sem a gente perder esse mapa. Meu Deus. Meu Deus, olha aí. Tô cansado, velho. Olha! Quer passar a calma, garotinho? Parecia que eu tava no volante, velho. É muito simplinho. Muito simplinho, muito simplinho. Alguém smoke, alguém smoke. Beleza. Ganho, ganho. É o quê? Não tem mistério. Smoke a janela, Daniel. Corre todo mundo pro L. Tielo, menos você que você vai ver, fazer seu trabalho solo. Eu vou smocar a Top League. Não passa dessa... Eu já vou dar na cara. Eu já vou dar na cara. Eu vou dar na... Ah, peraí. Beleza. Não, calma. Não passa. Smokei a Top League. Espera três segundos. A gente vai abrir a janela. Avançou, avançou. Peguei ele, peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei o bigode. Tem três e meio. Caminho de rato. Na frente, caminho de rato. Um rato e um E. Tomou um HS, caminho de rato. Peguei. Vamos pegar o do L. Tá L. L, mais um B, mais um B comigo. Nem do B comigo. Beleza, vou matar ele. Tá sombra, tá? Direita. Beleza. Boa, é tudo nosso. Caralho. Caralho, igual. Que gudinha aí. Você viu, né? Pode, pode cortar a costa. Não, eu matei, matei. O do rato matou. Olhando o L, tá? Nada a costas. Mercado, mercado. Porta no mercado. Beleza, rapaz. Jogou muito, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Que bom, cara. Não é difícil, rapaziada. Não é difícil. Não é, não é. Ó, esboca a janela rápida aqui pra vocês. Caralho, tem muito mistério. É só flash pro Daniel. O Daniel vai rushar. Só isso. Quem tá com mais dificuldade é só me avisar onde é que os caras estão e é isso. Ó, pressão. Eu vou caverna. Flash pra mim aí, Gal. Eu não tenho flash. Eu vou dropar, ó. Duas. Beleza. Só flash. Não, para não. Tu não é disso, Ciro. Por que tu tá rushando? Tá fogo, fogo em ali. Esse tem que ir. Fogo morreu. É isso, velho. Ciro, isso é a função que tem que fazer. Jogou, jogou. Maravilha, velho. É isso, moleque. Três CT, os três CT. Relaxa, eu vou dropar. Caralho, olha onde vocês droparam a C4. Sendo maldade, velho. CT, CT, CT é deles. Nossa. Relaxa, tem spray. Aonde, aonde? Só fala onde tá. CT? Tchela, vou deixar com você, tá? Tá. Beleza. Que susto. Que susto? Aqui eu quero uma MAC 10. Quem tá de MAC aí? Gal, drop a K, compra uma MAC, rusha B, irmão. Faz pelo time. Dá o exemplo. Lidera pelo exemplo. Dá pro Daniel a K. Aí, ó. Pronto. Apaga pra mim a molotov. Vocês tão percebendo, né? Vocês tão percebendo, né? É isso, é isso. Tá. Vou flechar pra tu. Flecha as duas. Tá bom. Quero água. Rato, 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 rato. Beleza. Que isso, tchela. Tem como. Os dois mercados, os dois mercados. Caralho. Os dois pra asqueira. Um pra direita agora. Um pra direita. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Não, marca. Ai, moleque. Ué, ué. Ué, ele virou, ele virou, ele virou. Tu pegou a carga, Aldo? Peguei, peguei. Não, 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 não. Não peguei. Aqui, ó. Não achei também a mesma. Flash, o homem tá de AW. Eu tô de MAC 10 ainda, tá? Pode, eu vou fazer o seguinte. Tu e Gal. Muito obrigado, viu, Ayrton? Vamos fazer aquela do Pisto. Smok a janela. Eu vou smocar top liga. E a gente vai L pra B. Tá. Fechou? C4 com Daniel na B. C4 com Daniel na B. Posso caminhar de rato? Não. Eu tô de MAC 10. Eu tô de MAC 10, eu vou abrir meio, cara. Eu vou abrir meio de MAC 10. Vai ter smoke. C4, Chelo. Se quiser, eu paro de passar a Tática. Vai, vai. Faz a smoke, da liga. Se quiser, eu paro. Já smokei, top liga. Espera. Tá avançando meio, avançando meio, trader. Nossa, eu tô muito sério. Não dá, não. Eu fui meio. Eu fui morrer meio. Calma aí, Daniel. Ele avançou. Eu não passo mais nada. Calma aí, eu vou chamar o L. Você tira a X1 e o B. Tática era ruim, BT. Parabéns, ele virou. Desce rato, desce rato, desce rato. Tamo junto, viu? Obrigado, Lopes. O Peck Douglas, o Marquinhos, o Kaique. Obrigado pelos 10 mil beats aí, novamente. O Ayrton. Muito obrigado, velho. Vira, vira, vira. Vira, vira. Tem umas 10 horas já jogando CS, velho. Tô bugado, velho. Caralho pulando. Ah, o Ayrton Lucas do Mengão? Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Ah, tamo junto. Oh, muito obrigado. Que isso, um salve, velho. Vamos lá, ele aqui, pera. Olha aí, da Celeste do Mengão, né? Tamo junto. Vocês iam assistir um jogo, velho. Eu tô bugado, velho. Eu tô bugado. Eu falei, ainda agradeci. Pode me ver, pode. Calma, calma. Tem janela aí. Caramba, velho. Pode ir, pode ir. Tamo junto, velho. Dá base, tá? Já, já tamo. Tamo doidão de CS, já, velho. Pô, Ayrton, ele joga CS. A gente tem que jogar um dia, velho. Vou fazer um remake na B ainda aí. Minho amigo, só vai. Você não tem tempo não, tá? Vamos lá. Relaxa, uns 20 segundos. Acabou. Coloquei porta do mercado aí pra você. Então, eu vou... Eu vou... Adicionar na Steam. Tem um Moscou e um mercado. Vou mandar DM no Instagram. Acho que é mais fácil. Beleza. Tem mal ou toca? Ah, Daniel. Daniel só vai... Ah, Daniel. Oxe, tu acha que eu fiz o que, homem? Você parou. Tive que ficar coordenando, velho. Pra espaço de vir na próxima. Dois segundos. Dois. Galera, ó. Daniel e Tchela. A culpa não foi de vocês. A culpa é... Eu ia fazer smoke. Eu ia tacar uma flash em meio pra pegar o cara avançado. Ia ficar perdido. Mas teve gente que não seguiu. Não, eu tava de Mac 10, cara. Eu tava de Mac 10. A tática foi horrorosa pra mim, velho. Eu não passo mais. Eu sou jogador, pô. Sou jogador estrela, velho. Você tem que fazer uma tática boa pra mim, tá ligado? Smokei janela aí, velho. Tô esperando o meu capitão aí, velho. Apagou o smoke janela. Aqui eu vou matar um. De graça, de graça. Se quiser esperar... Dez segundos. Tá. Tem em cima do putaré. Nove, oito. Sete. Seis. Vou cober. Cinco. Bombe. Bombe em cima aqui, velho. Três. Dois. Flash é por cima. Flash é por cima. Não tem, não tem. Não tem. Não tem, não tem. Fogo. Vou pagar, vou pagar, vou pagar. Ponto, vem cabecinha. Paguei, paguei BT. Entrei, 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 BT. Beleza. Default base, default base. Tá manjado. Já matei um A. Sentou na guy default. Eu tô muito certo no default, velho. Tá default ainda, velho. Tô recondo, tô recondo, tô recondo aqui, velho. Beleza. Verde sangue aqui, velho. Tem uma boca aí. Quer trocar, Gal? Tá muito suado? Troca. Se você quiser também. Se quiser, não tem problema não. Vou smocar passagem L aqui, você mata o Liga atirando, ô Daniel. Tá. Nossa, ela tá branquíssima, velho. Passa do L, tá? Ó, moleque. Um B comigo. Beleza. Mais um B. Mais um B. Aonde, aonde? Bom, bom, bom. Ai, cadê? Tá na sombra, mirando L. Sombra, mirando L. Sombra, mirando L. Esquerda. Ele passou pro bomb. Matou, matou. Mercado, mercado, porta do mercado, janela do mercado. 10. Um salve pro Slenderman, o G-Volks, o Flylu, o Lucas. Sobrando um pouquinho, né, Dani? Sobrando aí. Aguento mais, vai. Beita muito, cara. Aham. Vai ter agora, né, Corinthians. É 20 horas? Corinthians e Santos, velho. O Bagrinello me chamou pra ir lá pra assistir, velho. Só que não tinha como ir lá pra assistir. Tá na bunda. Calmei. Ai, ai, ai. Tirei. Quebrou a flauta. Hoje é só a torcida do Santos. Não tá, não tá. Ah lá, Daniel, parabéns. Aí jogou. Aí jogou. God, God, God. Dá uma casinha, Dani, dá uma casinha. Garotinho, eu tô sentindo falta da sua cal, garotinho. Ah, se lascar, cara. Ô, Gal, Gal, vai B. Gal vai B no freestyle. Vai, moca a janela, Ciro. Ok, ok. Me liga. Vou flechar a perfeita, vocês vão abrir todo mundo meio. Vem, vem meio, Daniel. Vem meio, vou. Vem meio, vou. Não se faça, não, Daniel. Tu falou B. Valeu, Gal. Calma, vou flechar a perfeita. Tudo é pensado por mim. Vocês não precisam pensar, não. Só faz. Flechei a perfeita. Tá, 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 tá. Aquele que tá grande é muito burro. Estão em cima do tapete da B. Tá aí, ó. O time, meu time. Vou flechar uma pra você abrir, meu amigo. Ei, alguém flechou a linha da carroça, ei. Não, não, não. Alguém flechou a linha da carroça, eu abri. Foi, foi. Foi exatamente. BT, faz uma ultrapassagem. Eu vou comer ele aqui no respawn, velho. Faz, faz, faz. Alguém faz bangliga pra mim, o resto pode B. Eu faço, Ciro. Isso. Faz bangliga pra mim. Tô com duas flechas, hein. É só pedir, velho. Ah, eu vou matar esse cara. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou pedir esse cara também. Eu vou matar esse cara também. Paguei uma. Paguei duas. Nossa, não tem pra pagar, não. Vou flechir uma. Não tem pra pagar, não. Tá. Vou flechir outra. Só vai. Ele peguei. Ele peguei. Não vai não. Vai não. Se desmocou, se desmocou. Tá na montanha do homem. Dois, 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 dois já. Tá aí, tá aí. Pô, sai do janelo, acho. Sai do janelo, acho. Tá na sombra, sempre queira. Sobra, sombra. Tem outro teu. Sombra da esquerda. Tomei de outro. Mercado. Mercado. Mercado, porra, Mercado. Só filmei. Só filmei. Foi pro Forest. Ensina a molecada, Tielo. Como é que faz, ó. Molecada aqui do chat, ó. O que foi? Legal. Legal. Beleza. Parece fácil, né? Beleza, beleza. Capitão, se fizer mais tática que eu faço, entra aí, eu faço, viu? Legal. Viu, Daniel? Viu, Daniel? Tem que sobrar e ganhar, Daniel. É, não precisa farpa, não. E não tinha o cara falando, não, nada, nada, nada. Não tá, não tá. Era bom eu ficando falando assim, não tá na esquerda, não tá na esquerda. Relaxa, daqui a pouco a gente tá no diabo, tu vai ver. Scout de janela. Esse é o round pra quebrar os cara, hein. É, vou se jogar mais tranquilo, quem é roxo. O silêncio do nosso capitão é insubrecedor. Um já foi. Outro já foi. Tem jungle de scout. Janela, último, janela, último. Janela, último, janela, último. Fica garoto. Fica mech aí, como diz a molecada aí. Isso, vocês despertaram uma fera no nosso round, joelho. Ah, agora eu vou ser um... Eu não vou falar muita coisa, não, velho. Mas é bom vocês jogarem sério, porque esse aqui eu vou pra cima. É eco dos cara. Eu fui também, flash não vai faltar. É? Então flash é pra mim aqui. Flash é só pra mim aqui. Não tá perigo. Tá agulho, tá garoto. Pode flashando, pode flashando. Paguei, enchei. Cadê o verde? Aqui é o verde. Apaga, Daniel, apaga, Daniel. Bora, bora, Daniel. Tá na areia, eu acho. Tá na areia, em cima do palácio. Tá na areia, em cima do palácio. Tinha ninguém cego. Não, mano. Morreu outro. Comigo. Base, base, base CT. Relaxa, padrinho. Aqui, ó. CT de ano, ó. Fiz o enter, mano. Fiz o enter. Fiz o enter. Uma ligação. Base, base, base. Ué, como é que eu tô tomando? Como é que tu tá base? Eu tô tomando da base, cara. Aí, aí. Meu amigo, cara. Que isso. Como é que vocês conseguem? Parece que eu tenho um asado. O BT, me ajuda a te ajudar, BT. Isso não é tu, não, Tchelo. Parece que todo mundo sobra comigo e vira um completo nilba. Não é tu, não. Isso é tudo ele, BT. Oxi. Não é tu, não. Da onde tá vindo a cara dele agora pra tu? Caramba, bicho. Eu tô lá. Meu brother tá na base. De repente eu tomando pipoco. Quem é ruim, planta. Quem é bom, troca tiro meio. Essa é a tática. Tá aí, tá aí, tá aí. Vocês vissem o que eu fiz? Tô muito cego. Se não é, eu tô. Eu tô cego aqui. Na base do PR, velho. Nossa senhora. Dois meio. Dois liga. 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 Ele é pra não montar uma biniga, tá? Ali, azaralhando. O show costas. O show costas. TV. Eu tô parado, Tchelo. Dentro de um hermoke na carroça. Pra CT. Pra CT. Pra um poste. Um poste pra CT. Colocaram um poste novo, velho. Espera. Não, opera, opera. Só pela gente que o cara me matou. Vai meio, opera outro. Caralho, ele não vai pegar, pô. Não vai pegar. Beleza. O Shadow Zika vai aparecer a janela aí, ó. Deixaram sonhar. Deixaram o homem sonhar. Se tu ganhar esse X5 aí, o Tchelo vai te dar uma faca dele. Ele tá me devendo uma faca faz tempo, inclusive. Então ele vai pagar. Se você ganhar, ele vai pagar. Se você ganhar, ele vai pagar. Alô? 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 Se você não ganhar, é dele. Ele vai começar a gritar. Ele vai fazer ele tudo. Vai apitar aí, ó. Tá ligando pra mim aqui já, apitando. Ô, Daniel. 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 Oi. Oi. Eu queria muita flauta, velho. Olha lá. Ih, Daniel. Já perdeu. É impossível você ganhar esse áudio. Agora eu tiro a faca. Eita. Opa. Valeu. O poste tá lá. O poste tá lá até agora, velho. Aham. Não é que esse cara tá aí ainda, pô. Foi o mesmo que me matou. Pô, valeu, galera. Valeu. Valeu. Acompanha a compra dos dois aqui, velho. Capitão. 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 Capitão tá ausente, cara. Não, você só... Capitão te ultou. É, o Capitão te ultou, velho. Topar, velho. Tem flash pra eu entrar B aqui? Não, né? Cara, vamo fazer o sim. Deixa o homem trabalhar, cara. É, o homem tá de AK aí. Tem colete, Gal? Tenho. Tá, 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 tá. Não, vai. Deixa aí, Igor, então. Pera aí, vou gastar... Ó, se liga, Tielo. Ó. Morreu? Aqui, ó. E a Xelo? Mal, mal de life. Pega, pega de volta. E a Xelo? To... One way, one way na direita. Quase de AW. Cadê alguém da A pra pegar esse cara de lado? Ué, o B saiu, tá? Tô colando B, tô colando B. Beleza, B. O B saiu, tá indo pro L. Tá pro L. Tá pro L. Olha aqui, olha aqui. Peguei ele. Peguei ele, Ciro. Tanto B. Vou bangar, vou bangar. Banguei. Tá no L. Não faz nada. O Gal ganhou o round. O Gal ganhou o round. Não faz nada. Tem um mercado. Tem um... Caralho, velho. Tem um aí, Dante. Tem um aí, Dante. Tem um aí, Dante. Tem um aí, Dante. Porta, porta, porta. Beleza. Um dos dois tá com um tiro de igual no peito. 60 de HP. O Gal tirou uns 20 de life, velho. Fica ligado. Mercado, janela. Beleza. O Ciro tá pegando a passada. Passou. Que isso? Ué. Tá melado. Ensina ele, Ciro. Beleza, Ciro. Boa. Pegou minha W. Que rei é esse, velho? Não, não. Que eco bem jogado, viu, Ciro? Eu vi você ganhando espaço. Parabéns, Gal, Tchelo. Todo mundo aí, velho. Caralho. Eu fui. Eu fui. Nessa caverna aqui. Ah, eu flash pra tu. Eu flash pra tu. Se eu não matar um. Se eu deixar mais um. O Nip tá enfocado. Deixa pro alto aí. Nossa, tô muito cego. Eles também tão. Eles também tão. Vai que eles tão cego também. Tô cegado, tô cegado. Eu tô morrendo. Um viado. Beleza. Quem foi que fez essa malta? Foi tu, né, Moreno? Planta lá. Planta lá. Tá no CD ainda. Pode plantar. Tô cobrindo. Tá ligação. Ué. Pô, na moral, velho. Só pedi pra não me trollar. Já me taca duas flashs na caverna. Eu já fico cego. Mas se você tava, eles também tavam, velho. Faltou você, tipo assim. Você sabia que ia vir em flash? Eles não. Cadê tu? Eu vou passar L. Eu vou passar L, tá? Só que eu puder fazer meu aqui. Janela passagem. Tá. Fazer passagem. Banga, liga. Banga, liga também. Banga, banga. Quer mais nada não? Deixa eu falar o que eu quero, filho. Malotao, eu estou flutando flashback. Flutando flashback. Passei L. Em cima do tapete do bomba. Tem mais três B. Três B. Seque B. Pega os dois. Pegou o acima. Eu estou te abençando. O cara errou a janela e ainda roubou o meu frag na B. O cara é de conta. Você vai me levar uma facadinha pra tu. E essa daqui, Daniel. Essa daqui, ó. Sobe aqui, sobe na prateleira ali, ó. Eu tô ligado. É a união ezinha, né? Essa é boa, hein? Ó. Toma. Essa é boa, essa é boa. Eles estavam com três EUs aqui já. Não pra você, velho. Ah, tu não se segura, né, cara? Beleza, beleza, time. Caralho, velho. Até esse pulo aqui que tá cansado, velho. Como é que 10 ainda, velho? Beleza, beleza. Guys, agora eu vou B rapidinho. Faz um esquema aí no meio aí. Faz smoke a janela, Tielo? Vou tentar aqui. Ah, eu acho que vou ligar agora, velho. Quer? É? Pode não me atrapalhar, já tá ótimo. É? Vou furar? Quero! Então vai. Liga, liga, liga essa era smoke. Namoratov, não volta. Avanço ao meio, avanço ao meio. E tem um L avançado também olhando o rato. Tá. Matei jungle. Entrou liga. Não tinha mesmo. Nossa, eu já tô falado. Cabecinha. Vou matar a cabecinha. Tinha mesmo. Jungle. Bom. É isso. Relaxa, o BT tá só fotografando. É, velho. Que azar, velho. Se alguém quiser ver os melhores momentos aí do round, BT registrou tudo, velho. Depois você compartilha com nós. Mano, começo do round eu falei que eu ia B só pra não correr o risco de ninguém me atrapalhar, velho. Mas não tem como, pô. Quem foi te atrapalhar, coração? É aí, ó. Eles só batem no meio, viu, Gal? Tô marcando rato. Tô batendo. Batendo dois L, dois L, Gal. Tá. E um, e um janela. Caralho, velho. Mais uma flash. Tá no Gil. Meu Deus. Colocou o Varum. É duro, velho. É duro. Faz o Jungle. Porra do Jungle, porra. Vem a minha, vem a minha, vem a minha, vem a minha. Quem tá comigo? Morto não tá. Tô indo, tô indo. Tá morto, tá morto. Filhão. Só ganha tempo aí, ganha tempo aí. Que eu tô indo lá. Tô tentando ir lá, na verdade. Escutou, tá... Que isso, Sil. Que agilidade. Acho que tu escutou costas, viu? Aham. Pronto, vou botar a CT. Tô limpando pra CT. Ele tá mirando o buraquinho da Jungle. Ainda bem que eu não sou profissional. Tô muito, velho. Valeu, valeu, valeu. Se tu deu o seu melhor, eu tô na sete. Agora não sai. Agora não sai. Vou caber, tá? Tô A. Eu vou... Vou L. Só que no pistol aqui eu tô... Tô B solo aqui então, tá? Deixei uma bang aqui no mercado pra vocês. Ó, smoke A. Tem A. Entrou três cavernas, no mínimo. Tá. Entrou, entrou. Vai comer, vai comer. Comeu, comeu. Comeu, comeu, comeu. Cuidado. Comeu o Jung com a bomba. Dois Jung, dois Jung. Dois Jung. E um areia. Um areia. Tem um cara me matando, velho. Jung rotou, tá? Tem um Jung ainda aí. Tá, eu tô no CT aqui. Dois Jung. Tô levando o tapa. Voltando A. Voltando A. É B, é B, Daniel. Passou L. Voltou, Jung. Voltou pra... Beleza. Mais um Jung. Dentro da janela, caiu meio. Dentro da janela. Nossa. Ele liga? Ligação, liga. Que beleza. Foi humilde. Jogou, Ciro. Boa, moleque. Fazia tempo que eu não levava tanta tapa aqui das meninas nesse rapaz. Beleza, viu, Ciro? Eu vou filmar esse God, Vitor. Beleza. Só na experiência. Vou ruxar caverna aqui, ó. Beleza. Eu faço, ó, tá? Eu faço pra tu. Pode pedir a perfeitinha. Se fizer a perfeitinha, só pedir. Não, eu, eu... Ai, entrou. Tem mais. O meio, o meio. Vamos passar o meio. Morreu. É o Shadow. Shadow caverna. Tá fechado, tá chegando. Hum, tá lá mesmo. Tech Nine. É isso. Tem arma pra trás, arma pra trás? Caralho, velho. Não tem, não tem. Tô falando, velho. Nossa. Chegamos ao ápice, velho. Chegamos ao ápice, velho. Chegamos ao ápice, velho. Não tá mais acompanhando, velho. Bem umas pistas, né? Mas é uma dobereta, né? Ah, conta aí, vai, Ciro. Tá mais acompanhando. Tá quebrado, tá tudo quebrado. Obrigado, Ciro. Eu tô tentando só acompanhar, velho. Eu tô tentando só acompanhar, velho. Mas não tá acompanhando, velho. Fica difícil. Falar aqui, Ciro. Rodei o palácio. Rodei o palácio. Rodei o palácio. Tem rápido, tem meio, ponturou. Palácio, tem, Tielo? Tem, tem, tem. Entrou o palácio? Não, não, não. Smokei o palácio, velho. Peguei o palácio. Janela, janela, acho. Não, janela sou eu. Até a área. Tava passando a área, viu? Tô rodando o B. Entrou a Liga, entrou a Liga, agachadinho. Tá, tá. Tomou... Só tinha a bundinha pra tirar, velho. Peguei o da Liga. Boa. B dele, tá? Caiu o B. Tá. Entrou o L. Beleza, velho. Beleza, Tielo. Parece um raio laser, velho. Tá vendo? Toda vez que eu fico já... Quando eu morro... Dropa o e-mail, BT. Ah, Tielo. Eu já olho quem é o cara depois de você quando eu clico no mouse, Tielo. O quê? Eu não gosto de passar da tua tela direto pra Dugal, que o contraste é muito grande, velho. Só B aí, Daniel. Só B aí, Daniel. Eu acho que vai ser aquela paiva B. Tá esmocado, Elen. Vamos lá, Palácio, Gal. Não. Tem nada a meio, tá? Vou de pra A. Oi, meu amor. Já vou, filha. Tem B. Tem A, tem A, tem A. Tem A, tem A. Virando Palácio. Moxar. Tô indo, filha. V, 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 V. Dois, dois B. Chegando. Três B, três B, três B caindo. C4. Tô aqui no Pilar. E o chegou na cozinha da B. Eu sou eu, Cos. Sou eu. Tinha cal, hein? Ui. Marcado. Onde ele tá, Daniel? Na cozinha da sua direita, quando eu... Tava colado na direita. Bt, vamo ganhar isso aqui. Dependendo, moleque. Bola marcada. Só você tem defuso, Gal. Dá cover aí pra mim, garotinho. Vai aí, garotinho. Mas é embaçado. Dá peitão, 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 peitão. Não é difícil, tá ligado? Não é difícil quem tem defuso e quem não tem. Você me cobre, eu defuso e ganho round, velho. Por que que é tão difícil, Cello? Tô meio de graça, garota. Me explica, tá ligado, cara? Me explica por que que é tão difícil, velho. Tô meio de graça, cara. É nóis, garotinho. A gente só tá pedindo isso, né, garotinho? Nada mais. Oh, tem raça. Toquei o palácio. Toma. Um rato, um rato. Um rato todo torto. Ele tá voltando o rato. Da T, da T. Peguei. Valeu. É muito rápido, tchau. Bangou bem recuo, tá? Tá na sala de TB. Ah, não tem nada. Ele vai vir aqui, ó. Conhece a si mesmo, né? O B é teu? Tudo é meu, tudo. Então ele foi pra A. Eu tô só de TB. Um olha B, um olha A, o resto é o... Deixa com o pai. Não, venda clear aí. Pra A. Então é A. Então é A. Tem criança de colo correndo. Eu tô aqui. Palácio é meu. Se você quiser a perfeitinha. Opa, caverna. Caverna. Eu acho que que perfeira é esse? Calma, calma isso. Eu vou ganhar aqui. Ele desmocou aqui não, velho. Acho que ele desmocou sem querer. Que beleza, Ciro. Que aulas, viu? Ai, o Daniel, tá prendendo com o Ciro? Que beleza. Como ganhar clutch? Ciro é diferenciado, pô. Ai, ué. Porra, velho. Não passava nem agulha agora, viu? Que beleza, Ciro. Sério mesmo, pô. BT, eu quase usei aquela tua frase. Pode tirar a cara que eu já ganhei esse round. Que isso? É só ficar vivo. Se tu fala isso... Foi bom a gente morrer pra poder assistir na sua tela, tá ligado? Obrigado, pô. Fiquei sem graça. Colei caverna. Nossa. Foi mal. Não queria nada. Piorei. Muita ajuda aqui pra atrapalhar, né, Ciro? Coloquei pra lá, Ciro. Hum... Nada bem, nada bem. Quebra caverna? Cadê? Tinha, tinha. Do lado. Beleza, morreu. Era o hands. Tá no meio, garotinho. Deslocaram a janela. Mais um caverna. Morto. C4 caverna. C4 na frente da caverna. Beleza. Beleza. Que beleza em Cielo. A gente nominou o meio aqui, velho. Você viu? Meu Deus. Vi a morte eu passando entre meus olhos. Mano, eu já tinha visto, tá ligado? Eu tô familiarizado com o professor Fallen, velho. Mas agora eu tô descobrindo o cientista BT, velho. Ele só fica olhando de luneta, velho. Bicho nem atira, velho. Ele é tipo um cientista, velho. Ele só fica olhando, ele só fica olhando. Vai ser B, morena. Assiste amanhã que eu sou a W, mano. Você só fica... Você só, velho. Nada B, nada B. Boguei. Rodei, rodei, rodei. Mais um, mais um, mais um. C4A, C4A. O meu CT? Da onde que eu morri? Não, não. Da onde que eu morri, velho? C4A. Então pega aqui, Gal. C4A. Querendo feder. Vai aonde essa daí? C4A. Gostou da Spook, né, Daniel? Gostou da Spook, né, Daniel? Ó, beleza. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí. Aí que lobbyzinho tranquilo. Olha que alegria, velho. Esse pra ir dormir legal, né? Ai, vai... Gente, ele não tem. E mais uma vez lá, o BRN gritando, viu? Retardista. C4A. C4A. Esse é um lobby, garotinho, que você aprova que é impossível ficar negativo, velho. Ponto. Cuidado. Se tiver alguém negativo... Acho que vai ser paradão B, velho. Nada meio, nada meio. Aí. Bang errado. Tem BT, tem BT. Cozinha. Ele parou no centro de cozinha, tá? Rato. Ah, ele já caiu B, velho. E a janela. Fora a janela, 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 BT. Janela. Ele está morto. Tem mercado, já tá, Dani. Tá. Tem uma flash perfeita no mercado. Quer chegar ali? Quero, quero. Tá, tá. Um, dois, três. Ué, espera a flash. Lava ainda, né? Relaxa que eu tô sem flick. Tá, relaxa que o pré-fire tá tanso. Essa era bug, Dani. Ó. É decoy? É decoy, né? É decoy. Sem fudesse, tá? Tá. Hum, vamos junto, garotinho. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó. Primeira coisa. Você tá com 100 de HP? Tô. Já troca pra rifle, troca pra rifle. Ah, tá. Vai, vai, ó. Isso, vambora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu sou o Cacerato. Eu sou o Cacerato. Eu sou o Cacerato. Tá, então você é o Cacerato. Eu sou... Vai, vai. Eu sou o Cello. Aí, tá inchado. Vai lá. Eu fiz a do Cello. Ah! 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 E aí? Vai lá. Vai lá, Cacerato. Beleza! É isso, porra. Não tem como perder. Isso, isso é ciência, tá ligado? Isso é ciência, velho. Eu tenho que me respeitar. Meu Deus do céu, BT. Meu Deus do céu, BT. O que foi esse, velho? Jogou muito, BT. Na moral, velho. Que beleza, hein, garotinho? Quem viu o Flick, viu. Quem teve a oportunidade. Quem não viu, amanhã tem Celeste, BT ou de AW, viu? Eita. Nossa, só enxadada. Nova WP da Celeste. Só enxadada. O novo AWP da Celeste. Quatro horas. Que horas que eu preciso chegar em casa pra jogar, Vitor? Ah, né? Não. Quatro horas e quiser assistir. Tá. É assim mesmo. Ganhamos a melhor de três. É. Ganhamos a melhor de três. Coisa boa, velho. Foi justo. Foi bom. Tamo junto. Valeu, Cello. Tamo junto. Valeu, Ciro. Valeu, Galutinha. Amanhã nós joga mais. Amanhã eu tô na área de manhã. Valeu, galera. Cola mais cedo, Cello. Bora. Ó, ontem eu colei e vocês estavam jogando, só que a Anac falou, ah, você não vai jogar não. Só porque era MM, né? Mas se fosse GC. Tá tendo lobby mais cedo, velho. Que horas vocês estão entrando? Ixi, dez horas. Nossa. Calma. 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 Mãe, eu tô bugado, velho. Tô bugado. Eu já tô 11 horas jogando CS, velho. Pode é que é CS2, velho. CS2 eu não tenho aqui. Cello. Cola mais cedo. Dez horas mais cedo. Nossa, calma. É duro, velho. CS2? Pô, amanhã eu vou entrar. Vou tentar entrar umas 11. É. Ou amanhã eu vou ver. A gente joga uns outros jogos de manhã e a tarde barra noite a gente joga um CS. Cês que manda. Fechou. Fechou, então. Amanhã nós tá aí. Valeu. Valeu, galera. Até amanhã. Valeu, Ciro. Valeu. Valeu. Nossa, sem querer. É isso, né? Então, vamos lá.